Então vamos conferir o que chegou na atualização de hoje, bem-vindo cavalheiros amazonas a mais um vídeo do canal do Nenksang, cê é o Aikni, e aí cês tão bom? Porque meu braço tá doendo pra caramba graças a segunda dose que eu tomei ontem, olha só já estou com mais resistência de status aí então vamos conferir aqui referente ao banner né, o que que eles colocaram aqui no banner que tá tendo aquelas especulações, não vão acrescentar ninguém, vão acrescentar alguém, eu acho que eles estão acrescentando os errados, durante o evento Saga Marigno, XMM, Espectro, Xiong, Contador de Morte, Escorpião, Divino, terão o dobro de chances de serem invocados, faltou gente aí se não me engano depois do evento, o Death Tool, o Miro Divino não entrarão para o Hall, os Cavaleiros de Invocações, faltou o Shijima né tá dizendo que todos os outros quatro ficaram, então a gente só vai descobrir mesmo a partir da semana que vem quando sair o banner, a gente conseguir pegar algum desses outros personagens, obviamente no quando chegar o Campo Divino, os meus vídeos são gravados, sempre dou 60 tiros por semana tá galera se vocês nunca viram o meu vídeo de como eu consigo gastar mais de 400 gemas por mês, vou deixar indicado nos carques também mas vamos, vou dar 60 tiros, caso eu pegue eu tiro um print para vocês, até mesmo vocês mandam print aí para a gente também, beleza? E é isso, é um banner interessante né, temos aqui Xion Sapuri, que é um personagem meta, aqui é o único que vale atualmente é o Xion, o Xion, o Xion, ele é interessante, mas ele caiu bastante no meta, graças ao Orfeu sempre teve Thanatos né, mas Thanatos tinha aquele lance que pode ser banido e tal mas temos um meta lento aí, com o Miro Divino também, o Xion, ele perdeu bastante o brilho mas ele é um personagem bacana, beleza? Então, bora lá, inclusive hoje gostaria de deixar o convite para vocês que hoje, quinta e sexta, vou fazer live de duas às quatro, talvez, posso entrar antes, tá? Eu cheguei no Imortal e estamos aí no ban triplo, cara, e a vibe de formações mudou bastante aí a gente vai fazer aí, dando Rip, Orfeu, Comandante Pandora e Thanatos esses aí não irão aparecer na minha live e poderemos jogar com outras compras principalmente aí de Sangramento, que ontem comecei a jogar com ela e gostei pra caramba, tá? Então vamos para o próximo banner aqui, temos o novo visual do Xion que é da medalha do lutador, que vai ser a última medalha do lutador que eu vou comprar com os cupons que a GT me deu, então bora lá Novo cavaleiro, o Rock de Golem, que é um personagem interessante porém, ele é um personagem classe A novo, ele é mais caro do que os classe S e ele está disponível somente Pay to Win, tá? Por enquanto, até, sei lá, daqui a um mês, dois meses, deve lançar ele aí pra Print or Play Temos aqui a oferta especial, Pay to Win, recarregue, que é o evento do Rock de Golem pra ganhar aí o evento, pra pegar o Rock de Golem, né? Temos aí também o segredo de Pamir, né? Que eu vou mostrar pra vocês a minha estratégia aqui pra vocês Temos a simulação galáctica, aqui tá falando que começa hoje, né? Dia 17, mas eu não achei a simulação galáctica, aqui eu reiniciei o jogo pra ver se aparece Mas não achei, né? Inclusive o evento da simulação galáctica, eu clico em ir e não vai As 12 casas do Zodíaco, que são missões extras E por fim, acabou Ó, então teremos aqui, ó, já de cara pra eu não esquecer Atualização da loja Estrela, meio-dia Teremos aí o Faraó, Skin to Tion e mais 20 fragmentos E poderemos conferir a próxima rotação da loja Estrela Lembrando que aqui começa às 10 da manhã, né? Então não dê tiro pra você não jogar gemo fora Pra quem ainda não manja novato no jogo, beleza? Eles deram 200 diamantes pra gente de manutenção Beleza? Aqui vou mostrar o Rock de Golem Pra quem quiser dar uma conferida nele Cadê aqui? Você clica no Rock de Golem, clique em comentário Clique em guia e provação Você vai poder jogar com ele, né? Com esse time simulado aqui Eu também já tenho o que eu achei sobre ele Vou deixar nos cards também Eu avaliando ele no servidor de teste Eu vou achar no servidor de teste Eu gostei pra caramba do Rock de Golem Ele é a vibe do Muses, do Gek Só que classe A, né? Um pouquinho melhor aí E eu tô bem hypado em investir nele Mas vai depender aí da GT liberar pra gente Então, referente a isso Acabou, eu não achei aqui, ó Onde fica a simulação de duelos galácticos Não tá aqui, não tá aqui Se vocês souberem, comenta aí que eu vou fixar o comentário, tá? Da galera E vamos pra festa do castelo Outro detalhe também, né? Falando aí do meu canal de lives Ele tá com um pouco mais de 700 Ou entre 750, alguma coisa assim Ou quem puder dar aquela moral Vou deixar no comentário fixado também Só ir lá se inscrever pra gente bater a meta de 1K Pra desbloquear as funções, né? Do YouTube Quando tem 1K, né? Então, quem puder dar aquela moral Comentário fixado aí, beleza? Aqui, tá liberando peça da Saori Eu, por exemplo, já tenho as peças da Saori Eu vou pegar a peça mais cara, né? Que é o Ceto dela Vou jogar minhas duas gratuitas aqui Que vocês verão Quem sabe venha o Ceto O Ceto seria a Poeira Divina Mas vem duas coisas horrorosas aqui, inclusive, né? Pior mesmo, só se fosse esse Zoricalco aqui Então, eu tenho 4 chaves aqui Eu não vou gastar as chaves Porque eu já tenho a peça da Saori A Saori completa Inclusive, ontem saiu ela na Poeira Divina, né? Eu vou guardar para o Borboletão Bom, o Borboletão deve chegar Deve chegar quando, hein? O Borboletão deve chegar em breve, né, Galera? A Mayura já tem um tempo aí Eles adiantaram, né? A Mayura O Borboletão deve chegar ainda esse mês Talvez no finalzinho do mês Então, eu vou guardar para nós A chaves para o Borboletão E eu vou ter 7, né? Na troca limitada, infelizmente, não veio Aqui é o evento da Simulação Galáctica O evento aqui, ó 17 horas Está no horário, né? 7 da manhã aqui Como nós podemos ver Mas, ó Não cliquem aí Não sei se é bug, erro Eles vão Dar aí uma atualização durante o dia E tal Ou vão deixar para a próxima atualização O evento Mas, ó O evento está interessante Eles estão dando aqui 150, 300 350, 300, 350, 700 diamante 13, 16, 18 fragmentos de Libra Azul, cara É um evento bem interessante Agora temos só que ver como é essa Simulação Galáctica Que eu não sei o que é Beleza? Nunca joguei Ó, aqui temos aqui uma chave de excesso diário Nós ganharemos 17, 18, 19, 20 Ó, 17, 18, 19, 20, 21 Né? Não contamos 22 Ganharemos 5 chaves extras, né? Lembrando que o segredo de promessa Você tem que ter 12 chaves Para você ter garantido Que você vai pegar a peça Que você selecionou, né? Eu tinha bastante peças aqui Que eu esquipei Uns 3 meses Esperando a Saori E eu consegui 2 peças dela Que eu selecionei Aqui no PAMI Mais uma do evento dela Eu consegui na primeira semana 3 peças da Saori, né? E aí Fechei rapidinho a minha Saori Antes mesmo De ela chegar na Poeira Divina Mas aqui a gente pode ainda Participar, tá? Da abertura das 3 diárias Quer dizer Acho que não tem as 3 diárias não, né? Tô abrindo aqui Mas vamos Vamos Mas acho que não tem as 3 diárias não Aliás Acho que é 3 chaves diárias, né? Não tem ainda aqui A gente ganha 1 oricalco divino, tá? 25 verde É 1 divino Só que você gasta gold Então eu vou ganhar aqui As 3 chaves Que é interessante Que dá um baú Mais 2 oricalco divino As 12 casas do Zodíaco Que são missões extras, né? Então você vai completando aqui Dá pra você fazer 3 por dia E é isso Aqui é o evento Pra você ter o rock de golem, tá? Então ele é esse precinho aqui Você vai conseguir os 90 fragmentos dele Eu acredito que a partir do momento Que você consegue os fragmentos Você consegue invocar o golem Ele vai sair na gema avançada Então pra nós Meros Mortais Não devem sair na gema avançada Mas a gente poderá conferir aí Nas invocações Vou dar 10 diários, né? Então vida segue E espero que ele apareça Mas se ele aparecer Não faz muito sentido Ele tá na vida especial, né? Aqui é peixinho Beleza? Comprar aí via doletas Aqui é troca limitada Chegou aí a poeira divina Vamos pegar a poeira divina Ó Tô com o mês 548 esperando A deus Athena Aqui é Cosmo Não vale a pena Isso aqui também não vale a pena Também não vale a pena Só mais o livro Aqui, né? Temos aí mais duas oportunidades De pegar upskill Da Saora Eu tô precisando de Saora Minha Saora tá um 444 Mas vou deixar ela lá mesmo Aqui eu vou trocar, né? Porque eu vou dar 60 tiros na semana Temos o livro azul aí Pra quem não quiser dar tiro Pegar o livro azul Uma boa opção Inclusive Eu fiz o vídeo no domingo Guia de drop de livros azuis Como consigo mais de 600 fragmentos De livro azul por mês Se vocês quiserem saber Onde eu utilizo Onde eu pego fragmento Vou deixar sujeito nos meus cargos Pra quem não viu também Aqui não temos mais nada De tão interessante Além disso daqui Vocês podem trocar Mas eu já tô lotado, né? Eu tô com full aqui na minha conta Temos aqui o Reembolso Que é da medalha do lutador, né? Que eu vou jogar Aqui também é mais missões extras Que nem das duas casas do Cavaleiro Três diárias aqui E é isso E ganharemos fragmento das deuses Que poderia aumentar, né? Poderia aumentar por uns 5, 10 1, 2, 3 fragmentos Adianta muita coisa não Total gastos Pô, esse fundo aqui, cara Tô filoso pra caramba Esse fundo dos olhares aqui Do banner Que param alguém aqui, eu acho Deixa eu ver 3, 6, tá certinho E é pra quem é peito E também, né? Vai participar Principalmente quem vai pegar Rock de Golem Missões extras também aqui Essas missões Melero, lero Exército de vigor E acessos mensais E enfim Esse aí são todos Tudo que tivemos Na atualização De hoje E como eu Vou também, né? Usufruir da atualização Aqui Vou mesmo compartilhar Vou mesmo Economizar O O segredo de Pami Então vamos pegar Aqui uma ideia do lutador Onde teremos O Como é que fala? O Xion Ah tá Eu esqueci como obtém, né gente? Então Depois eu vejo como obtém Isso daqui Que eu esqueci Como que faz pra pegar, né? Como é que faz pra pegar? Esqueci Gente Esqueci Ah, depois eu vejo isso daqui É porque eu só peguei Uma vez, né galera? Só peguei o do Chiru de Vinho Essa vai ser a segunda vez Que eu vou pegar Mas aí na live de hoje Teremos o Xion Olha só as formações Que eu irei utilizar Vou utilizar Essa minha comp Do Rick Divino Que eu não uso Graças ao Orfeu E a Arteme Ó Orfeu e Tanatos Agora eu vou banir o Orfeu Temos essa comp Do Gelo Vamos fazer aquele hype Da formação de Gelo Vamos ter formação Controle E hoje também Não Arte Púrpura Não Recomodando já Não quero Teremos a formação De Sangramento Essa é a formação De Sangramento Que eu estou utilizando Às vezes eu substituo A Saori Pelo Hypnus Para Para ativar o Doku Porque o Hypnus Não dá para ativar o Doku Enfim E tem o Death 2 também Que a galera Não gosta do Death 2 Ontem saiu a review Do Death 2 também Tem review de todo mundo Do Banner no canal E eu gosto pra caramba Do Death 2 Temos essa formação De Sangramento Que eu acho Que ela deve dar Muito ruim Eu vou ver como é Que vai estar funcionando Se a galera Vai tancar ou não Porque eu botei Mono Speed Aqui e tal Pra galera Ficar mais rápido E isso pode prejudicar O Shun Mas vamos ver O que vai acontecer Com essa conta aqui Talvez ela possa ser A primeira a ser alterada Hoje E a minha formação E a minha formação De Saga Maligna Também Que aqui eu altero O Hada Por não sei quem Eu posso tirar Saura aqui também Por causa de dupla cura Então é isso Eu aguardo vocês Vou deixar no comentário Fixado também Para vocês darem aquela moral Lá Se inscrevendo E sendo notificados Também Quando eu entrar Em live Beleza Então é isso Até o próximo vídeo Galera Ou live Para a gente bater papo Ao vivo Valeu E fui Tchau Tchau